Hoje no programa Conexão Ciência e Saúde, recebe a entomologista Rosely Lacorte dos Santos, ela que é professora do Programa de Mestrado em Biologia Parasitária, do Programa de Mestrado e Doutorado em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Sergipe, especialista na área com grande experiência em parasitologia, com ênfase nos estudos dos vetores da malária, dengue e outras arboviroses. Professora Rosely Lacorte, desde já agradecemos a presença aqui no nosso programa. E a primeira pergunta, quem é o Aedes aegypti e a essa relação, além da zika, da dengue e a chikungunya, o mosquito também transmite outras doenças? Olá, Helder, é um prazer estar aqui, eu é que agradeço, é um prazer porque não tem Aedes aegypti aqui. Mas o Aedes aegypti é um mosquito, o penilongo, o muriçoca, que denominação popular a gente quiser dar para ele, que veio da África. Então ele não é um mosquito aqui brasileiro, ele veio para cá, ele veio várias vezes, no início ele veio trazido por embarcações, hoje em dia não precisa mais, hoje em dia dá para vir de avião, é mais fácil, ele já foi eliminado duas vezes no país, ele foi eliminado em 1955, depois em 1973, em 1976 ele entrou novamente e está até hoje. E quando ele entrou a primeira vez, no início do século, lá no final do século XVIII, ele era um principal transmissor de febre amarela. Então já respondendo sua segunda pergunta, além de zika, chikungunya, dengue, ele transmitia a febre amarela urbana, que não ocorre mais no Brasil, mas ele pode transmitir outras que apareçam, a zika não tinha, a gente não conhecia essa doença, e esse vírus surgiu e outros vírus podem aparecer. E ele é sempre um bom vetor porque ele está na área urbana, ele gosta de picar as pessoas, ele tem essa, a gente chama de antropofilia, ele tem essa afinidade pelo sangue humano. Então ele é sempre um potencial vetor desses vírus quando eles vêm para o Brasil. Você falou da relação, Edna, o Aedes aegypti, pernilongo, mosquito, então essa é a minha próxima pergunta. A dúvida que as pessoas têm, essa confusão, o Aedes aegypti, mosquito, pernilongo, são as mesmas coisas? É uma pergunta muito boa. Nós tivemos um trabalho lá no mosqueiro, um aluno meu de monografia, e uma senhora falou para ele, poxa, mas sempre teve cabeça de prego, e agora ela é a dengue. Então é uma pergunta muito, uma colocação muito contundente dela, porque o Aedes aegypti, ele é uma muriçoca, ou pernilongo, ele é um mosquito. Só que existem várias espécies, e a pessoa, quando vê uma cabeça de prego, ela não sabe qual espécie é. Então ele pode ser, Edna, o Aedes aegypti é uma pessoa que tem conhecimento, o agente de saúde, ele sabe distinguir qual é, as pessoas não sabem. Mas ele é uma muriçoca, agora ele é diferente. Aquela que pica a gente à noite, ela é marronzinha, ela faz aquele barulho no ouvido, que perturba o sono. E a Aedes aegypti não, ele é uma muriçoca, só que ele vai picar durante o dia, preferencialmente. Ele é mais escurinho, quem enxerga bem vai ver que as patinhas são pintadas de preto. Então ele tem umas diferenças em relação a essa muriçoca comum que pica a gente à noite. Então no caso, as diferenças primordiais delas, essa questão é das cores, né? As cores, com relação ao corpo é as cores, ele é pretinho pintado de branco. Agora o jeitão dele como é? Ele tem um jeitão de uma muriçoca. Quando ele você vê voando assim, eu diria, eu que sou do sudeste falaria, ah, é um pernilongo, ele é um pernilongo. O Aedes aegypti é um mosquito mais escuro, ele é preto com manchas brancas, então quem enxerga bem vai ver isso. Ele pica preferencialmente de dia, então quando você está estudando, ou quando você está almoçando e sente aquelas picadas de dia, eu diria para você que na área urbana é muito, mas muito provável que seja a Aedes aegypti. Então se eu estou em algum lugar e me levo uma picada de dia, eu vou procurar, porque eu sei que ele está lá. A probabilidade é maior. É maior. Se não é na área urbana, se é na mata, na área rural, tem muitas espécies, mas na área urbana o mosquito que pica de dia é Aedes aegypti, com muita chance. Então, resumidamente, há três componentes importantes que devem ser entendidos, nesse caso o mosquito, o vírus, a dengue, chikungunya, zika e o homem. Por que o mosquito é o fator mais fácil de ser controlado? Essas doenças são bastante complexas, por isso que a gente faz tempo tentando controlar a dengue e não consegue. Então não existe um tratamento específico para o vírus. Então se a gente pudesse tratar e as pessoas pararem de transmitir, mas não existe tratamento. E mesmo se houvesse, a pessoa começa já a transmitir a doença para o mosquito antes de adoecer. Então você não sabe que está doente, mas se o mosquito picou você ontem, ele já pode ter se infectado. E transmitido para outra pessoa. E aí ele vai transmitir para outra. Então, mas começa antes. Então é difícil a gente agir sobre o vírus sem ter um tratamento específico. O homem pode sim atuar, né? O homem pode usar repelente, fazer a evitação do mosquito. Mas o mosquito é aquele elo da cadeia em que a gente tem coisas específicas para fazer, que você pode atuar com mais força, né? Você pode impedir que o mosquito nasce, evitar os criadouros. Se eu não tiver o mosquito para levar o vírus de uma pessoa a outra, quando o vírus acabar na primeira pessoa, a doença deveria desaparecer. Chegando nessa questão dos criadouros, onde se encontra os principais focos de proliferação do mosquito. Oh, esse é importantíssimo. Os focos, eles variam de um lugar para outro. Aqui no Nordeste, por exemplo, os focos geralmente são água que as pessoas armazenam. Então, são os locais de armazenamento de água. São caixas d'água, são as lavanderias. Então, lavanderia é importantíssimo nas áreas residenciais. Então, as pessoas, como falta água, guardam água na lavanderia. Aí aquela lavanderia por dentro, ela é rústica, não é? A gente tem aquele cimento mais grosseiro e a Aedes adora aquele local para colocar os ovos. Então, ele sempre coloca os ovos nas paredes do recipiente. Por isso que ele não põe no rio, porque o rio não tem parede. Então, ele coloca nos recipientes. Então, todos esses que as pessoas guardam água, acumulam água, são os principais. Mas tem muitos outros. Tem as bicas, tem garrafas que são abandonadas nas casas. Então, qualquer local que fique água, que acumule água, pode ser o criador de Aedes. Então, é verdade que em apenas 10 minutos, os ovos do mosquito do Aedes aegypti, colocados em até 2 anos atrás, em contato com água, podem incluir, dando origem em uma série de larvas? Pode, é isso mesmo. Então, os ovos, a fêmea coloca os ovos e eles ficam ali, na parede do recipiente. O recipiente pode esvaziar. Aí, depois, quando ele enche de novo, em apenas 10 minutos, aqueles ovinhos eclodem e saem as larvas. E não é geração espontânea. Os ovos estavam lá. Então, ela coloca o ovo na parede, no local seco, próximo da água. Quando aquele recipiente encher, os ovos eclodem e vão nascer. E isso é importante, porque fica muito tempo. É claro que, assim, 2 anos depois, nem todos os ovos vão eclodir. Mas alguns vão, vão virar mosquito e vão continuar o ciclo dele. Até então, a recomendação é de que o mosquito do Aedes aegypti necessitava de fontes de água limpa e parada para se desenvolver. Estudos mais recentes mostram que as larvas do mosquito já se desenvolvem na água suja. Isso é muito frequente? É importante colocar isso, porque o que é água limpa, quando a gente fala água limpa, pode variar de uma pessoa para outra a compreensão. Uma piscina tem água super limpa, mas a Aedes não vai para o ovos lá. Então, ele precisa de matéria orgânica, precisa de que a água tenha micro-organismos. Então, é uma água que é limpa, mas ela tem micro-organismos. Ela pode ter um lodo. Então, são essas águas que ele prefere. Recentemente, está sendo encontrado a Aedes aegypti em fossa. Geralmente, porque assim, na fossa, geralmente a parte sólida precipita e fica uma água em cima, que ela fica assim meio mais clara. E ela pode colocar os ovos ali. Então, está frequente o encontro de Aedes aegypti também nessas águas, em águas de fossa. Agora, é importante falar que a fossa precisa estar coberta, porque se ela estiver aberta, pode não criar a Aedes aegypti, mas vai criar outros mosquitos, como a muriçoca noturna, como se chama culex, esse que pica a gente à noite. Então, você pode criar outros mosquitos. E ninguém quer ser um criador de mosquitos. Então, as fossas, elas têm que estar fechadas, seja por Aedes aegypti, seja por outros mosquitos. No próximo bloco, a professora Rosely Lacorte, entomologista da Universidade Federal de Segipte, irá nos explicar como o mosquito se prolifera e qual a importância de identificar os criadores nos locais, em todas as cidades. No próximo bloco, do Conexão Ciência e Saúde. Conexão Ciência